Fica preso, nós pode, e toca o nome de Matosra Jorge E tá tudo pelos conformes, nós estouramos no norte Fecha a maria VIP e também camarote, cuidado mulher pra não tomar um pó Whisky é bom, mas é forte, só não vai falar o que não pode Só quer comentar o que tu fode, e acaba com a felicidade nos troca Daqui vou pra Nova York, conhecer vários lugares top E andar de Ferrari e de Porsche, esquecer que um dia mexer nos devolve Última vez foi em 2009, dessa vez aí nós tivemos sorte Se ficar preso, nós foge, troca o nome de Júlio pra Jorge Corta o cabelo, deixa o bigode, dá sua afinadinha de coiote Que eu passei no shopping pra lançar os kits e sair da jadão de óculos Então tira a nave da garagem, convoca a bandida pro baile mazate Abre o portão, tá lá transado, mas se tu preferir tem a nova Ducati Então acelera sentido pro baile, casinhas, manda ela de verdade Várias bandida jogando na cara, mas toma cuidado que a fia é brata Se eu estivesse sozinho não ia dar nada Eu pegava o foguete, nós via lá em casa Passava a pernode na minha suíte, só sessão de sucessada Foi puxante cabelo, tapa na cara, dá um tago no skank e toma uma gelada Aproveita e fica tranquilinha Que essa noite cê foi selecionada Aproveita e fica tranquilinha Foi porque amanhã já tem outra na bala E a ideia é quente E aí, maestro Kiko de Souza Fala pra eles como é que o bonde tá Tá tudo pelos conformes, ontem estouramos no norte Fecha maravip e também camarote Cuidado mulher pra não tomar um pó O isque é bom, mas é forte Não vai falar o que não pode Qualquer comentário tu fode E acaba com a felicidade do Jorge Daqui vou pra Nova Iorque Conhecer vários lugares top Andar de ferrar ou de poste Esquecer que um dia mexe no revólver Última vez foi em 2009 Dessa vez aí nós tivemos sorte Se ficar preso nós foge E toca o nome de Matos pra Jorge Corta o cabelo, deixa o bigode Dá sua afinadinha de coiote Passei no shopping pra lançar os hits E saí trajado É o idiota Então tira a nave da garagem Convoca a bandida pro baile mais tarde Abre o portão e tal a transa Mas se tu preferir tem a nova Ducati Então acelera sentido pro baile Casinhas manda ela de verdade Várias bandidas jogando na cara Mas toma cuidado que a fiel é brava Se eu estivesse sozinho não ia dar nada Eu pegava o foguete na geada Passava três noites na minha suíte Só sessão de sucessada Puxão de cabelo, tapa na cara Dá um trago no can que toma uma gelada Aproveita e fica tranquilinha Essa noite cê foi selecionada Aproveita e fica tranquilinha Foi porque amanhã já tem outra na bala Que a ideia é quente E ae maestro Kiko D. Souza Fala pra eles como é que o bonde tá Pinta tudo pelos conformes Nós estouramos no norte Fecha maravilha e pinta bem camarote Cuidado mulher pra não tomar um pão